Olá, alunos do primeiro ano C, aqui é a professora Aline e eu vim explicar as atividades da semana de 15 a 19 de fevereiro. Vamos lá, então? Olá, alunos do primeiro ano C. Iniciaremos as atividades com a leitura da semana. A nossa leitura é uma fábula chamada A Cigarra e a Formiga. Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra olhando ao redor. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque a tinham guardado no verão. Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história, não pense só em divertir-te. Trabalha e pensa no futuro. Fábulas de La Fontaine Na segunda-feira, nós temos atividade de português referente ao alfabeto. Temos aqui todas as letras do alfabeto. Letra A de abelha. O que vocês farão nessa atividade? Vocês irão cobrir os pontilhados. A letra A, ela sobe com um tracinho deitadinho, desce com outro tracinho e faz um no meio. Então, como que é a letra A? Sobe, desce e corta aqui no meio. Depois, nós temos a letra B, a letra C, a letra D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Lá no site, eu deixei para vocês na atividade, links de vídeos que mostram o traçado das letras. Como vocês devem fazer o desenho de todas as letras, certo? Lá vocês poderão assistir, se divertir e também realizar as atividades solicitadas. Na terça-feira, a atividade é de matemática. Faça igual. Nós temos aqui os numerais de 1 a 9. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vocês estão vendo essas setinhas? Número 1, a setinha primeiro marca para cima e depois ela marca para baixo. Essa é a forma correta de fazer o número 1. Então, a setinha está marcando dessa forma. Primeira parte do número para cima e depois para baixo. Dessa forma. Vocês vão fazer em todos esses quadrinhos. Vocês vão terminar com o número 1. O número 2, a setinha, olha para onde ela está indicando. Então, o número 2 começa pela parte de cima, desce, faz a voltinha e sobe. Vocês vão fazer novamente em todos os quadrinhos. E assim por diante, seguindo essas setinhas que indicam a maneira correta de escrever o número. Ok? Ok? Na quarta-feira, nós temos em português novamente o alfabeto. E agora com as setinhas indicando o traçado, como nos números que nós vimos na terça-feira. Olhem aqui a letra A. A setinha está indicando que ela sobe, desce e corta aqui ao meio. Olhem a letra B. Começando sempre da parte de cima. A setinha indica para baixo, depois faz a primeira voltinha, a segunda voltinha e terminamos. E assim por diante, todas as letras têm a indicação das setas para que vocês façam da maneira correta. Em matemática, vocês deverão circular o número que indica a quantidade de figuras de cada grupo. Então, aqui nós temos o primeiro grupo, que é o grupo que tem sorvetes. Esse é o primeiro grupo. Então, nós vamos contar quantos sorvetes e depois circular o número que indica a quantidade correta. Quantos sorvetes eu tenho aqui? Vamos contar. Vocês podem contar riscando para não se perder. Então, assim ó, um, dois, três sorvetes. Qual número eu vou ter que circular? O número três. E assim por diante em todos os conjuntos, ok? Ok? Na quinta-feira, em português, trabalharemos com a letra inicial das palavras. Começa com que letra? Escreva a letra inicial. Então, nós temos aqui a imagem de uma abelha. Abelha começa com que letra? Letrinha A. Depois, nós temos o boi. Boi começa com a letra B. Cachorro. Cachorro com a letra C. E assim vocês farão com todas as figuras. Em matemática, vocês deverão desenhar a quantidade de flores indicadas em cada vaso. Então, neste vaso, nós temos o número quatro. Vocês terão, então, que desenhar quatro flores, tá bom? Quatro flores aqui. E com os outros vasos, vocês farão a mesma coisa olhando as quantidades. Abaixo no quadro, vocês completarão com os numerais que estão faltando. Os números são de zero a nove. Quais estão faltando? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E assim vocês farão nas outras duas linhas. Na sexta-feira, nós trabalharemos o nome na atividade interdisciplinar. Nesta atividade, vocês deverão escrever o nome de vocês aqui nesta primeira linha. Então, vocês primeiro escreverão o nome e depois pintarão as letras que vocês usaram para escrever o próprio nome. As letras vocês pintarão no quadro aqui embaixo, certo? Depois, vocês deverão fazer essa parte do complete. Vocês deverão completar com a letra inicial do nome de vocês, depois com a última letra do nome de vocês e a quantidade de letras. Então, vocês deverão aqui no último quadrinho contar a quantidade de letras do nome de vocês e colocar o número aqui, certo? Terminamos, então, as nossas atividades da semana. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais!